1, 2, 1, 2, 3, GO! Rogério Senna, o Cleiton Domingues, de pé esquerdo, atrasou para o Rogério Senna, aí o Rogério fez isso, de novo para você, por todos os ângulos, o gol do Cleiton, o erro do Rogério Senna, ele bateu de pé esquerdo, o Rogério foi tão firme, tão confiante, mas a bola tocou no terreno, enganou o capitão do São Paulo que tem muito... Rogério Senna, ele bateu, 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 ele bate A CIDADE NO BRASIL